Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje trouxemos um guia completo de como você deve fazer para se preparar para o concurso do Banco do Brasil. O edital está lançado, as inscrições estão abertas até o dia 24 de fevereiro. Muita gente já se inscreveu no concurso, mas ainda estão meio que perdidos sem saber como se preparar para este concurso. E é sobre isso que falaremos aqui neste vídeo, tudo bem? Só que antes de mais nada eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês inscritos aqui no nosso canal e você também que nos assiste, mas ainda não é inscrito. Tenho certeza que agora você acabou de se inscrever. Feliz ano novo para todos vocês, que Deus os abençoe grandemente e que este ano de 2023 venha trazer grandes vitórias e conquistas na vida de cada um de vocês, tudo bem? Então pessoal, deixe o like aí para demais pessoas terem acesso a este vídeo. Eu me chamo Andrade Van, sou formado em pedagogia e te convido a se inscrever aqui no nosso canal caso você não seja inscrito ainda, tudo bem? Então vamos lá para o vídeo, para o guia completo de como você deve se preparar para o concurso do Banco do Brasil. Pessoal, a primeira coisa é ler o edital. Não tem como você se preparar para um concurso sem ler o edital. Parece que meio óbvio, mas não é. Muita gente deixa de ler o edital. O edital, pessoal, é o guia completo de tudo o que vai acontecer durante o processo do concurso, o processo do concurso, o processo seletivo. Então sem ler o edital é impossível vir uma aprovação. Então lá no edital você vai encontrar quantas vagas vão ter para cada cargo. Lá no edital você vai encontrar as matérias que serão cobradas na prova. Então aí, quando você ler essa parte aí, você já vai estudar diretamente para o concurso. Você não vai ficar estudando, pegando qualquer coisa na internet sem saber o que realmente vai cair. Então no edital já vem falando tudinho que vai cair na prova. E daí eles não podem cobrar na prova coisa que não estava dentro do edital. E caso eles cobrem, cabe recurso e aquela questão é anulada. Então o edital é um guia para você que irá realizar o concurso. Então, primeiramente, leia o edital do concurso. Ah, mas professor, o edital é muito grande. Sim, é grande, mas dá para você ler com paciência, porque a prova deste concurso ainda vai ser no mês de abril. Então dá muito tempo você tirar aí um dia para ler o edital. Em um dia você lê todo o edital, anota as partes importantes, coloca na parede o cronograma do concurso. Por incrível que pareça, muita gente perde datas do concurso. Muita gente perde data da prova, outros perdem data para entrar com recurso, outros perdem data para ver resultado, para ir pegar a vaga, assumir a vaga. Então o cronograma do concurso está ali dentro do edital, tudo bem? E já dentro dessa mesma guia de ler o edital, acompanhe a página do concurso no site da Banca Organizadora. É uma dica também que eu não preparei aqui no slide, né? Mas eu estou falando para vocês. Acompanhe o site da FGV, que vai organizar este concurso do Banco do Brasil de 2023. Porque todas as notícias irão aparecer lá no site da Banca, na página do concurso, tudo bem? Lembrando que nós vamos acompanhar aqui o máximo possível deste concurso junto com vocês. Então já inscreva no nosso canal também. É uma das dicas para ir bem neste concurso. Porque todas as notícias que a FGV trazer lá, nós vamos trazer aqui no nosso canal para vocês também, tudo bem? Então leia o edital, observe o que vai cair, observe as matérias, tudo o que vai ter, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui ainda, mas observe direitinho as coisas mais importantes do edital. Então, primeira coisa é ler o edital, tudo bem? Depois que vocês lerem o edital, pessoal, vocês vão ter que escolher um cargo. Por que escolher um cargo? Por que? Eu trouxe isso aqui. Se você escolher o cargo de agente de tecnologia, vai ser umas matérias. Se você escolher o cargo de agente comercial, vai ser outro tipo de matéria. Então, o que vai acontecer aqui? Vocês vão escolher ou agente de tecnologia ou agente comercial. As vagas maiores são para agente comercial. Então, observe lá no edital quantas vagas ele tem para a sua região de agente de tecnologia ou agente comercial. Acho que tem lugares aí que não vai ter vagas para agente de tecnologia, somente agente comercial. Então, no momento da inscrição, quando você for a inscrição, escolha um cargo desse aí, tudo bem? Olha, as matérias comuns aos dois cargos serão português, língua inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro. Essas matérias aí, essas quatro matérias vão cair para os dois cargos. Agora, quando você olha para cá, essas matérias de agente comercial, vai ser o quê? Matemática financeira, conhecimentos bancários, conhecimentos de informática e vendas e negociação. Temos mais quatro matérias aí. Então, para agente comercial, será oito tipos de matéria. Agora, para agente de tecnologia, nós temos ali probabilidade estatística, conhecimentos bancários. Não são todos iguais, tá, pessoal? Você vai ver lá no edital que esses conhecimentos bancários vai ter coisa que vai ser cobrada aqui, mas não vai ser cobrada aqui e vice-versa, tá? Então, observe direitinho aí qual tipo de conhecimento bancário você vai estudar. E tecnologia da informação também, para agente de tecnologia. Então, é importantíssimo, primeiramente, escolher um cargo para você guiar o seu carro a ter aquele momento. É igual duas cidades vizinhas, tá? No mesmo estado, é bem vizinha, mas você tem estradas diferentes, formas diferentes de chegar até elas. Então, você escolhe primeiro um cargo para só, então, você fixar toda a sua atenção para aquele cargo. Tudo bem, pessoal? Então, uma das matérias mais, assim, que merece mais atenção de vocês é o conhecimento dos bancários, né? E matemática financeira também, tá, pessoal? Então, toma bastante foco nisso aí. Lembrando que cada matéria tem um peso diferente. Nós vamos trazer outro vídeo para falar sobre este assunto, tá bom? Então, é isso aí. Escolha um cargo. Depois que você já sabe o que vai fazer, vamos para outra dica aqui. Depois que vocês escolheram um cargo, pessoal, vocês vão baixar provas antigas e resolver. É que eu estou falando para baixar porque é a forma mais barata de você fazer isso. Porque nós temos ali o PCI Concursos, que tem todas as provas disponíveis dos concursos anteriores. Então, você dá para baixar aquela prova ali, né? E resolver as questões. Agora, se você tem condição, você tem o QConcursos. Lá no QConcursos, você vai resolver todas as questões. Vai ter comentário do professor, vai ter vídeos explicando, vai ter comentário de outros alunos. Então, o QConcursos, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas também é uma forma bastante efetiva, né? De vocês realizarem essas questões com mais atividade, estando mais ativo nas questões. Porque resolver as questões é uma coisa. Agora, saber o porquê ela está errada, o porquê ela está certa, é outra coisa. E o estudante ativo, ele estuda a questão e analisa o porquê errou. O estudante passivo só resolve a questão, mas daí não observa o porquê acertou e o porquê errou. E aí, não aprende nada, tudo bem? Então, lá no PCI Concursos, eu trouxe aqui. Não estou ganhando para fazer propaganda, mas é um site bastante legal, que tem todas as provas disponíveis lá. E você deve realizar, você pode baixar por lá, tudo bem, pessoal? Então, é isso aí. Eu vou deixar o link aqui do PCI Concursos no final do vídeo. Está na descrição do vídeo, perdão. Depois que você resolver questões, mas mesmo assim você tem muita dificuldade, você não sabe como deve fazer, como estudar aquela matéria, porque resolver questões tem que ir para a parte teórica e depois ir para a parte prática, né? Então, primeiro você tem que estudar a parte teórica ali e junto com isso resolver as questões. Onde você vai achar a parte teórica? Daí entra outra dica agora, tudo bem? Entra aqui outra dica, pessoal. Você adquirir um curso, caso você tenha condição, tá? O curso mais barato aqui do mercado que eu consegui, e é um curso bastante legal, muita gente aprovou esse curso aqui, é lá do Nova Concurso, que está apenas R$197. O porquê da importância de um curso? Por que, pessoal? Muitas das vezes você é um concurseiro de primeira viagem, ou muitas das vezes você estuda para concurso, mas nunca estudou concursos bancários. Então, muita matéria aqui você não tem aquela familiaridade. Então, precisa ter um guia, precisa ter um profissional. Vou deixar aqui o Nova Concurso, que é o mais barato, né? Como eu sei que o nosso canal aqui são pessoas concurseiras que querem adquirir um cargo e tem pouco dinheiro, nós trouxemos aqui o Nova Concurso. Mas tem outras bancas aí, né? Outros cursinhos online. Tem o Direção Concurso, que eu já estudei por ele. Tem o Gran Cursos também, que eu já estudei por ele. Então, são cursinhos tops aí, tudo bem, pessoal? Temos outros tipos de cursinhos aí que vocês podem adquirir. Mas eu aconselho vocês a adquirir o do Nova Concurso. O link está aqui na descrição para vocês entrarem lá, fazer essa compra aqui de apenas R$197. E aqui a apostila também, né? Impressa. Eu tenho a apostila do Nova Concurso, estudos, conhecimentos pedagógicos por ela. Gostei bastante. A minha apostila é impressa, né? É o que você vê aqui do Banco do Brasil, R$90 impressa. Chega pelos Correios. E digital é 66. Vem PDF mesmo. No mesmo momento que você comprou, já recebe em casa em PDF, tudo bem? Mas eu aconselho vocês a adquirir. Por que um cursinho, professor? Porque, é igual eu falei, você tem que ter um guia. Você tem que ter alguém que já passou por aquela estrada para te guiar ter ela. Então, não tem como... É uma pessoa que nunca andou por aquelas estradas, né? Não conhece as matérias te guiar. Então, tome cuidado ao adquirir cursinhos. Adquira cursos aí dessas plataformas bem mais renomadas, né? Nova Concurso. Nós temos aí várias outras plataformas grandes. Direção. Grand Cursos. Alfocon. Então, são plataformas gigantes, né? E os cursinhos são bem legais. Tudo bem, pessoal? É isso. E eu agradeço a todos. Nós vamos trazer mais vídeos aqui do concurso do banco. Inclusive, se você quiser mais vídeos, já comente aí. Professor, traz tal vídeo. Eu estou com dúvida em tal assunto do edital. Explica para nós. Tudo bem? Eu fico por aqui. Deus abençoe. E se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa seu like, comente e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Fico por aqui. Falou e até o próximo vídeo.